Para ficar mais prático, consegui fazer a chupeta. Então eu estou jogando direto ali, estou no nível aqui, né? Vou deixar subir até onde der, no limite, né? Que biologia é biologia. Percebi através de um lambari, a pirarara sente muito, tá? Não, a amônia ela sente, mas o nitrito ela sente demais. O nitrito está baixo, porém a amônia está alta. Consequentemente, o nitrito vai subir. Então, as mídias que estão dentro daquele filtro ali, elas são novas, zeroes, igual aquela dali. Até elas se colonizarem, demora muito tempo. Porém, esse sistema está bem carregado e tem um sistema biológico bem, bem, bem já afiado. O que eu vou fazer agora? Completar ele e condicioná-lo, né? O que vai dar uma variação de pH, mas a gente, com uma semana, duas semanas, ou alguns dias, ele já vai ficar esperto. Olha o cara joia, como é que ele muda de coco quando ele está com medo, né? Então, é isso, meus amigos. É bom ter água boa para emergência. Está entendendo a vantagem de ter um aquário sobressalente, um sistema funcional? É por isso que eu quero montar a minha caixinha d'água lá, porque os lambaris têm que ficar lá. Trazer para cá só na hora de alimentar. Entendeu? Um abraço.